Música Bom e hoje a Bambuí News está aqui na cidade de Medeiros Onde acontece a tradicional cavalgada anual da cidade Na festa do peão aqui de Medeiros Você pode acompanhar algumas imagens desse belo desfile, belo evento Onde as crianças, as famílias reunidas participam Os cavaleiros, as comitivas todas em festa aqui na cidade de Medeiros Também reúne vários visitantes de Bambuí de toda a região Pessoal que vem prestigiar essa tradicional cavalgada E você pode acompanhar nas imagens aqui pela Bambuí News Música 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 Música